Cheguei em São Paulo já, foi 1h50 de voo, vim com meu fonezinho aqui ó, torando, na música nova do Mano Walter que saiu, se chama Coração do Maloqueiro. Se vocês não escutaram, escutem, por favor, é muito boa. Inclusive, o Morimura me desafiou a dançar essa música em cima do sofá, e eu quero desafiar vocês a participar também. Mas ó, tem que dançar em cima do sofá e marcar a hashtag, fechou? Vou aqui dançar o meu gingado. Eu queria dizer que eu tomei o dodói. Eu quero carinho. Sabe quando você tá doente e você só quer um cafuné, um abraço, dormir de conchinha? Eu não tenho isso. Eu não tenho nada, nada, nada. Vai sentando, tô quicando. Bom dia! Bom dia não, né? Eu acordei faz muito tempo, mas eu não apareci aqui, então é bom dia. Eu tô com uma vontade de viver que só eu sei. Eu tô com uma vontade de viver que só eu sei. Eu tô com uma vontade de viver que só eu sei. Eu tô com uma vontade de viver que só eu sei. Essa calça aqui eu estou apaixonado Ela é da Fashion Nova Man Eu postei ontem um look deles também Que é incrível E temos essa calça aqui agora O que vocês acharam? Tem um monte de peças da Fashion Nova Man Eu vou mostrar todas pra vocês depois Vocês podem entrar no site deles E lá vocês podem usar meu cupom de desconto Vocês vão ter 20% de desconto É só colocar esse cupom aqui Que vocês vão ter 20% de desconto Olha que a galera da Universal Music me mandou Meus parceiraços Com o crescimento do movimento urbano na música Decidimos dividir com vocês os nossos maiores destaques Alguns nomes são conhecidos Post Malone, Nicki Minaj, Drake, Rich The Kid e Migos Ah, eu estou muito feliz, olha isso Eu amo muito, Migos Olha, temos aqui Temos Nicki Minaj The World Is Yours, Rich The Kid E já gostei aqui de camiseta preta E tá escrito o que? God's Plan God's Plan E temos aqui também uma caixa do Burger King Temos uma camiseta do Burger King Um cartãozinho Um vale 40 reais no Burger King E uma lanterna Roxa Olha, é um sanduíche novo Que tem 2, 3 ou 4 hambúrgueres de carne grelhada Como churrasco Tem bacon Exclusivo molestacker E com muitas camadas de catupiry Tanta camada de catupiry Que vai até brilhar no escuro Eles falaram pra eu usar a camiseta Que tá aqui na minha frente Pra ir lá comer o hambúrguer Junto com o meu cartãozinho de 40 reais Que eu vou usar na função crédito Mas também posso usar ela pra ir nos rolês Ela brilha no escuro Esse é o tamanho do lanche Mas olha Por último e não menos importante Temos essa caixa aqui All you need is pastel love E aí Gustavo Você está prestes a embarcar Na viagem mais amorzinha de todas Então venha Abra o lacre E mergulhe no mundo pastel Está preparado? Olha Colocaram até o nosso bordão Fala galerinha do mal Chegou aqui pra gente As boss mini pastel love Mini marcadores da Stabilo Em tons pastéis Eles queriam que nós fôssemos Uma das primeiras pessoas A receber as bebezinhas Mais pedidas desse Brasilzão Eu tô muito feliz Olha isso Todas em cores Eles editou uns pastéis Olha os marcadores Aqui Roxinho pra completar Azulzinho cor de mar E eles mandaram um caderninho também Muito obrigado Que legal Eles sugeriram aqui Pra anotar o que mais coloriu O meu dia Então todo dia Eu vou anotar uma coisinha Bem legal aqui Com isso E marcar algumas palavras Bem importantes com isso Muito obrigado Stabilo Vou fazer um bom uso disso Tô me sentindo Líndia Ai que dó Pela décima vez Tô usando essa camisa rasgada Que o povo ia falar Não tem camisa mesmo não É porque eu vou fazer fotos agora Fazer uns looks né Pagar de blogueirinha Gente primeira coisa Pra quem não viu o meu cover Já arrasta aqui pra cima Por favor mano Eu nunca pedi nada pra vocês aí Mas por favor vai lá Deixa o like Se inscreve no canal Com massa pra caramba Arrasta pra cima o dedinho aqui E vai lá Olha que legal Universal Music Mandou aqui pra mim Uns presentinhos Olha só Esse copo que eles mandaram Do Post Malone Esse aqui Que é muito bom Pra pôr atrás do celular Que é esse da Nicki Minaj Mandou boné Mandou a camisa aqui Com uma frase do Drake Muito obrigado viu A galera do Burger King Já mandou esse cartão aqui pra mim Que eu acho que já tem 40 reais Rapaz já vai gastar Ó Aí tem esse lanche novo Magstick e Catupiry E eles mandaram essa blusa Que você coloca a luz negra E aí você apaga a luz Olha como é que fica Massa véi Muito obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho